Onde que vocês dois se conheceram? Como que vocês começaram a tocar junto? A gente cresceu no mesmo bairro. A gente morava à distância de um parque, assim, um do outro. Então a gente já se conhecia e depois a gente começou a tocar guitarra porque a gente gostava de punk rock. E depois de 35 anos, não enche o saco, está tanto tempo junto. Dex, a gente já cansou um do outro? Não. Não, cansou nada, pô. É como se a gente fosse família. A gente pode, às vezes, irritar um pouquinho o outro, mas a gente também pode tirar um sarro, mas a gente também sabe quando baixar ali para não irritar muito. E a gente tem que ter respeito e amor um pelo outro. Aqui no programa é assim também. Tirando isso que você disse de respeito e amor e da gente gostar de trabalhar junto. É assim que eu me sinto com o elenco aqui do meu programa também. Dexter, você terminou seu doutorado? Terminei. Terminei há três anos. Tenho um PhD em Biologia Molecular na Universidade de Southern California. Uau, já faz três anos, então, que você é doutor em Biologia Molecular. Você já encontrou a resolução do Covid? Está perto aí ou não? Estou trabalhando aí, trabalhando nisso. Tem muito trabalho sendo feito pelo mundo todo, que é muito bem feito, mas a gente não chegou lá ainda, né? A gente está no meio da pandemia, a gente não pode fazer turnê. Então, fala, Dexter, vai lá, resolve o problema aí, pô. Quanto mais rápido resolver o problema, mais rápido a gente volta a fazer turnê, né? Demais. É o que todo mundo está ansioso.